E nesse momento, Deus nos traz em memória uma obra de exaltação na vida de um homem E na sinceridade do teu coração serviu a Deus, enquanto viveu na face da terra Na cidade de Cabreúva, nosso irmão Fermino, morava em uma fazenda, onde trabalhava ele, tua esposa e teus filhos E conheceu esse Deus maravilhoso, e Deus converteu seu coração, chamou nas águas do santo batismo E desde quando que o irmão Fermino saiu das águas, o prazer dele era dizer, Deus é bom Chegava diante dos amigos, Deus é bom Chegava diante do patrão, Deus é bom E aquele irritou o patrão, aonde chegou diante dele e falou, Fermino, depois que você conhecesse Deus E que você batizou nesta igreja, a tua vida é dizer que Deus é bom Mas ele, retrucando ao seu patrão, diz, mas Deus é bom E num dado momento, o seu patrão, tomado com uma ira, falou, Fermino A partir de hoje, você, tua mulher e seus quatorze filhos, não vai morar mais na sede da fazenda Você vai morar lá dentro do galinheiro, junto dos patos, da galinha, dos pintinhos E lá dentro, eu quero ver se você vai continuar falando que Deus é bom E o Fermino entrou dentro do galinheiro, eira sua mulher e seus quatorze filhos Mas sempre glorificando o nome de Deus E passaram dos tempos Um dia chegou o diretor do banco do Brasil Numa caminhonete E parou E avaliava aquela fazenda E o Fermino andava um pouquinho e dizia, Deus é bom E começou a mostrar as repartições da fazenda E sempre dizendo que Deus é bom E aquele diretor do banco perguntou, Fermino, onde você mora? E falou, aqui Na sede da fazenda, ele não Ali dentro daquele galinheiro Aquela lá é minha esposa e aqueles meninos são meus filhos Fermino, mas galinheiro não é lugar de um pai de família morar com os filhos E a esposa Não é, doutor, mas Deus é bom Glória ao nome do Senhor E o diretor novamente perguntou, Fermino, mas aonde você mora? Doutor, eu moro dentro do galinheiro, doutor Mas lá não é lugar de você morar Mas doutor, Deus é bom E o diretor foi embora E passou assim os tempos, dias Passou até antes Quando foi um domingo de manhã O Fermino naquela mesma humildade E confessando o nome deste Deus maravilhoso Glória a Deus Chegou o seu diretor com uma caminhonete E na cerca da fazenda ele gritava pelo nome do Fermino O Fermino atendeu Pois não, doutor Fermino, Deus é bom E disse, Deus é bom Então eu vim aqui te convidar pra você ir almoçar comigo Você, tua mulher e seus filhos O Fermino não queria ir Porque os filhos não tinham calçado Uma roupa assim Ele também é calçado Mas o diretor doutor diz O Deus é bom E falou, Deus é bom Então vamos comigo almoçar E ele foi E quando foi chegando perto de um lugar Em frente a uma chaca O Fermino viu um monte de carro do ano Um monte de carro zero Na porta daquela chaca E desceram E quando foi entrando Ali estava prefeito, vereador Todos da alta sociedade E os garçom com gravatas de borboletas Servindo um festão muito grande E aquele diretor bateu palma Todos ficaram de pé e falou Apresente pra vocês O meu amigo Fermino, a sua mulher e os seus filhos Todos aplaudiam o Fermino E o diretor chamou Um garçom e falou Garçom Você pode deixar faltar comida na minha mesa Bebida na minha mesa Mas na mesa do Fermino Da mulher dele e dos filhos Não me deixe faltar nada Glória ao nome do Senhor E de repente lá no fundo Uma mesa bem grande E com algum dizeres Reservada para o Fermino E toda a sua família Foi colocado ele em volta daquela mesa E o garçom foi servindo carne Foi servindo refrigerante salgado E a sua esposa viu pra ele e disse Bem, isso aqui tá parecendo é o céu O Fermino disse É o céu, bem, come, Deus é bom Os meninos olhavam e diziam Papai, isso aqui é carne, meu pai É carne, meu filho Come, Deus é bom E a lágrima descia no olho do Fermino Porque até então, há pouco O Fermino tava lá dentro do galinheiro Só porque ele falava que Deus era bom E um homem que tinha uma riqueza da terra Começou a criticar o Fermino Porque ele dizia que Deus é bom E nós também confessamos Deus é bom E quando que foi embora o povo Ficou só o diretor e o Fermino A sua mulher e os seus filhos O diretor do banco levantou e falou Firmino, pede a sua mulher pra pegar os meninos E levar pra caminhonete E você vai me ajudar a festechar as tazas E o diretor entrou lá pra dentro do quarto E olhou um quarto de casal Com suíte, os guarda-roupas cheios de roupas E o diretor falou Firmino, este que é um quarto Digno de um casal Entrar e descansar da luta do dia a dia Não é aquele galinheiro não, Firmino Mas o Firmino com o olho cheio de lágrima Olhou, olhou pro tiro e falou É verdade, doutor, mas Deus é bom E o diretor fechou aquele quarto Foi pro outro, monte de cama Monte de beliche, tudo arrumadinho O diretor falou Firmino, este aqui que é um quarto De um casal É colocar os seus filhos pra repousar Não é o galinheiro não, Firmino O Firmino falou É verdade, doutor, mas Deus é bom E fechou aquele quarto E foi pra cozinha E lá na cozinha Uma geladeira toda cheia de tudo O freezer todo cheio O armário cheio E uma mesa bonita E alguém falava O Firmino olhando e o diretor falava Firmino, isso aqui que é uma cozinha Pro dono de uma casa Recebeu seus convidados E servia a refeição É verdade, doutor, Deus é bom Foi pra sala Estante Sofá Tapete Tudo completo Firmino, isso aqui que é uma sala Pra receber os convidados Dentro da sua casa Seus amigos É verdade, doutor, mas Deus é bom E saiu, fechou ali Foi passando na lavanderia Máquina de lavar roupa Tanque de lavar roupa Falou Isso aqui que é um lugar Da sua dona de casa cuidar Das roupas E cuidar dos seus afazeres É verdade, doutor Deus é bom E foram saindo pra embora Quando o que chegou da saída da chaca O diretor falou pro Firmino Firmino, sabe ter uma coisa Eu vou embora e você não vai Eu falei, não vou, doutor Não Por quê? Porque dois anos atrás Eu fui lá naquela fazenda avaliada E você falou pra mim que Deus é bom Todas as vezes que eu te perguntei Você falou pra mim que morava dentro do galinheiro Com a sua mulher e quatorze filhos E sempre dizendo que Deus é bom Eu falei, é verdade, doutor, mas Deus é bom Pois enfim, o teu Deus que é bom Ele mandou eu, prefeito, vereador Construir essa chaca todinha pra você Tudo que você viu é tudo teu, Firmino E agora vem aqui na frente Na entrada da chaca Ranque esse pano aí O Firmino foi, arrancou o pano Tava escrito Recanto do Firmino Quando veio do lado de dentro O diretor falou, Firmino Ranque esse outro pano O Firmino arranca o pano Tá lá escrito, Deus é bom Porque Deus é bom Tirou o Firmino do galinheiro E exaltou ele Porque ele não negou o nome de Deus E colocou ele dentro daquela chaca Deus preparou Deus preparou No ano De 1999 Estivemos na casa do Firmino E ele nos contou essa obra Vimos, apalpamos com as nossas mãos A grandeza desse Deus maravilhoso E uma grande obra que vi também ali naquela casa Foi na sala Tinha um quadro estampado Escrito assim O Deus dos Deuses Deus vivo da congregação Crestando o Brasil Tirou o Firmino do galinheiro E colocou dentro desta casa Porque o Deus do Firmino Porque o Deus do Firmino é bom Os diretores assinou Prefeito e vereador E tá lá no mural Prodado na casa do Firmino Porque este Deus É bom Amém E amém